O amanhecer vai nascer diferente Eternamente Como imagino o navio da história Seguindo em frente Vou nesse tempo que encanta a serpente É onipresente Cantando a vida, a morte, a saudade Da nossa gente Se não há Deus não haveria tempo Pois todo Deus também é Deus do vento Qualquer nuance ou qualquer evento Mais uma prova desse movimento Feito a ferida virá ser curada A vida, a morte, o fim da caminhada A cada passo dessa longa estrada Mais um sinal de que não somos nada Nada além de ser O amanhecer vai nascer diferente Eternamente Como imagino o navio da história Seguindo em frente Vou nesse tempo que encanta a serpente É onipresente Cantando a vida, a morte, a saudade Da nossa gente Da nossa gente Se não há Deus não haveria tempo Pois todo Deus também é Deus do vento Qualquer nuance ou qualquer evento Mais uma prova desse movimento Feito a ferida Feito a ferida virá ser curada A vida, a morte, o fim da caminhada A cada passo dessa longa estrada Mais um sinal de que não somos nada Nada além de ser O amanhecer vai nascer diferente Eternamente O amanhecer vai nascer diferente Eternamente O amanhecer vai nascer diferente Eternamente O amanhecer vai nascer diferente Obrigado.